Música Não tira o gol mano, não tira o gol Música Mano, eu quero ver o clã dando a vida agora A vida Eu vou dar a minha vida Pesar que não vale muito É, então, por isso Música Música Qualquer coisa eu coloco 12, não dá nada não Pela nessa porra Música Olha uma menina aqui velho Eu vou dar a minha vida Música 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 Olha lá a boca, olha lá a boca E aí E aí Que cobre, obrigado Obrigado E aí 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 FIER IN THE HOME E aí FIER IN THE HOME Ah Que bota E aí, Júnior, porra! 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 E aí, Júnior! E aí, Júnior! E aí, Júnior, porra!